Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu carrego na minha bolsa de praia ou na minha bolsa de piscina porque é a mesma e eu carrego a mesma coisa pros dois lugares. Mas antes de começar esse vídeo eu queria mandar um super beijo pra Luana Martins. Ela é leitora lá do blog e ela assiste todos os vídeos aqui do canal. Ela sempre deixa comentário, deixa sugestões e fala o que ela gostou, o que ela mais gostou, que tipo de vídeo que ela quer. Então Luana, um super beijo pra você. Muito obrigada por estar sempre aqui presente no canal. Então vamos começar esse vídeo. Bom, então a bolsa que eu carrego é essa daqui da Tolly. Quem me enviou essa bolsa foi a Tolly aqui de Aracaju, então eu queria agradecer toda a equipe Tolly. Muito obrigada pelo presente. E ela é de plástico, então não tem problema disso já com areia, nada disso. E é essa que eu levo tanto pra praia quanto pra piscina. Ela é muito grandona, gente, olha. E eu vou começar mostrando pra vocês o meu protetor solar porque a gente não pode esquecer o protetor solar nunca, né? Nem no dia a dia, quanto mais indo pra praia pegar sol. Bom, eu uso esse Sun Max, ele é anti-idade corpo e rosto, tem FS de 65, mas esse eu gosto só de passar no corpo porque ele tem um cheirinho não muito agradável pro rosto. E pro rosto eu gosto muito de usar o rock, só que o meu rock acabou, então eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou tentar deixar uma fotinha aqui, ó. Se eu conseguir a foto vai aparecer aqui no cantinho, tá bom? Então, é o protetor que eu mais gosto pro rosto é esse rock porque ele deixa a pele super sequinha e você nem vai perceber que tá de protetor solar. Então, protetor solar nunca pode faltar na minha bolsa de praia. Pro cabelo, eu carrego três coisinhas apenas, gente. Afinal, nós estamos na praia e temos que ficar com o cabelo bem natural, né? Mas, pra não ficar tão natural assim, sabe? E assustar as pessoas, eu levo um levin, que é esse aqui do óleo de marrocos. Eu já mostrei pra vocês, já tem resenha lá no blog. Ele é da Yanzá e eu amo esse levin, tem um cheiro magnífico, magnífico. É o meu levin preferido do momento e ele tá bem no finalzinho. Tem um cheiro divino, gente. É muito gostoso e toda essa linha óleo de marrocos da Yanzá é uma linha maravilhosa. Eu tenho tanta máscara quanto o óleo de hidratação e eu sou apaixonada pelo kit completo, sabe? Eu adoro e o que eu faço? Quando eu saio da água, eu passo um pouquinho assim, sabe? No comprimento do cabelo pra não ficar tão amassegado porque o cloro e o sal do mar, nossa, dá aquela ressecada, né? Mas aí eu passo isso daqui e dou uma penteada. Quando eu não levo esse daqui, eu levo o meu got to be, que é o beach tripping, que é pra ficar com aquelas beach waves. Então, se você tá no mar, o seu cabelo fica com muito sal, você sai do mar, você fica com muito sal. E aí eu espirro esse negocinho aqui, que é pra deixar o cabelo com ondas de praia mesmo. E aí eu espirro, ele já vai tá bem emboladinho assim, né? Mais ou menos. E aí eu não penteio, eu só espirro e passo assim com o cabelo e aí fica aquele cabelo bem praiano de surfista, sabe? Então, é um produtinho que eu gosto porque aí a gente não quebra muito o cabelo porque depois chega em casa e faz uma hidratação bem potente, né? Mas eu gosto bastante desse produtinho aqui. Ele é da got to be, tá? E eu gosto também de levar, gente, um olhinho. Eu gosto muito desse aqui da Amandie, é o Sublime Oil Tratamento Reparador da Amandie. E é um olhinho que eu tô apaixonada porque eu passo e ele sela assim as minhas pontinhas e não deixa com cara de oleoso. Então, eu tenho uma coisa assim com os olhinhos porque a maioria deixa o cabelo com aspecto de oleoso e sujo. Esse daqui não deixa, então eu adoro ele, adoro mesmo. Uso tanto no dia a dia quanto na praia, piscina, qualquer lugar, eu tô usando ele. E eu faço a mesma coisa, eu passo só nas pontinhas e passo assim a mão pra poder ajudar a dar uma hidratada. Mas aí quando eu chego em casa eu faço uma hidratação bem potente que aí resolve tudo. E aí eu não posso deixar de levar uma escova de cabelo e eu adoro essas assim do estilo raquete. São as que eu mais gosto, essa daqui é da Belize, porque não quebra tanto o meu cabelo, então eu consigo pentear assim, ó. E eu tenho muito cabelo, então quanto maior a escova, melhor pra mim. Eu levo um Balmy, esse aqui é o Balmy da IOS. Eu sempre vario, eu tenho muitos Balmy aqui em casa, então cada dia eu levo um. Mas hoje eu escolhi esse pra mostrar pra vocês. Ele é de tutti-frutti e eu tenho amado. Eu levo porque a gente sempre acaba ficando com os lábios muito ressecados e muito queimados do sol. Então eu sempre passo um Balmy pra dar uma hidratadinha. Bom, e eu vou mostrar pra vocês o Body Mist que eu uso. Eu não uso perfume porque eu acho que fica meio forte, né? Então eu uso um Body Mist e esse daqui é o Hard To Get da coleção Pink da Victoria's Secret. E eu adoro ele, tem um cheirinho super refrescante. Eu vou até passar agora um pouquinho. Tá bem cheirosa. Bom, a penúltima coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês é uma canga. Eu sempre levo uma canga pra poder sentar na cadeira e tudo mais. E essa daqui, olha, ela é super colorida. Ela veio junto com a bolsa da Tolly, então foi a Tolly que me enviou essa canga também. E eu gosto, ela tem um tecido muito leve, então eu sempre forro assim a cadeira pra poder sentar. E não posso esquecer da toalha. Eu sempre levo uma toalha. Essa daqui é bem navy, em estilo navy. Porque você sai da água e bate sempre aquele friozinho, então eu fico enroladinha na toalha. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu só carrego isso mesmo, eu não carrego nada demais pra não ficar carregando peso. Afinal de contas a gente tá indo relaxar, aproveitar o final de semana, o feriado. Então eu só levo isso essencial pra me cuidar. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Cliquem em gostei se vocês gostaram, tá bom? Assim eu vou ficar muito feliz e vou saber que vocês estão gostando dos vídeos aqui do canal. Se inscrevam aqui no canal também pra ficar por dentro de muitos vídeos que ainda estão por vir. Um beijo e até as próximas vezes.